Rapaz, eu to torcendo pra não ter ninguém MK3 nessa partida Que é o joguinho pra me colocar com gente mais forte do que eu Tem um mix bem ali Nossa, que mix rápido aí, o cara já tá lá Ah, tem um cara vindo pra cá Será que eu consigo levar aí um X1 Bora, o cara veio aqui Ah, eu fui isso Igual contra o Randall O que? Oxi, como é que o cara me viu no modo curtido? Caramba, eu nem que o meu sou e o jogo já tá me roubando Vou tentar pegar esse rapido aqui, quando eu acabar com isso aí A partir de essa Não será que é de... Boa, tremenda pra pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo levar ele agora Ah, não vai dar não, velho Ainda é um cura ainda, ainda tem alguém nas costas ainda Um minuto e meio de partida, eu já gastei dois robôs Ainda tem um cura ainda, com dois subidos Será que eu fiz mano aí, tá com isso E se eu consigo levar ele Ah, velho, que cagão, velho Cara, cagão Por isso que fica ainda abaixo, eu não sei Se eu consigo levar ele e perder, fica se destruindo Então essa partida aqui tá ruim, viu Não é brincadeira não Tô com uma quilo em quinto lugar É mais um dia normal no jogo Eu acho que é aquele mesmo índice que me matou com a subidu Cara, por que não ativou o meu... Agora que eu percebi que, ah cara, esse jogo tá de putaria comigo, velho Ah, eu apertei no botão pra ativar a habilidade do índice Não ativou, cara, meu Deus Ela apertei em cima da habilidade, cara A habilidade até... Até respondeu, mas o jogo não... O jogo não deixou ativar, meu Deus, cara Por isso que ele me matou Se não fosse aquele, eu teria levado aquele índice desgraçado Olha o índice de novo Olha o índice de novo Olha lá, olha que parte da bocha que tá sinto, né Vou sair e entrar em outra, vou sair e entrar em outra A segunda do dia é a melhor Vou começar com o Orochi de novo Logo atrás desses índices aqui também Que desgraçado Caramba, o cara não perde vida não Vou morrer pra ele, porque o jogo não... Rapaz, pensa alguém pra ter sorte nesse jogo sou eu Ainda tem um Fafini MK3 ali Eu não consigo levar ele Rapaz, não é possível que ele não morreu com reflexo Caramba, ainda tá vivo, mas o que vai matar Só que eu consigo pegar ele daqui Ou não, alguém se pegou primeiro Vou voltar pra cá, eu acho que esse daí Eita, que desgraçado Rapaz, eu até me assustei com Com cada varanda aqui do nada Não tem mais nem escuro Rapaz, hoje não é dia não de jogar Aqui tá ruim velho Uma partida e uma aqui Agora nessa outra aqui Zero Ela matou a outra aqui Ela matou a outra aqui com a roda Nossa Nossa velho Roubando minha kill também né Ladrão safado, peraí Eu não consigo levar ele Queria ver primeiro qual é esse robô Acho que é um Lash Não, é, é, é Tá, não é um problema Tá, não é um momento crucial da vida Os olhos dentro aqui pra cá Esse bicho ainda tá vivo Ainda Caramba, não vou levar ele não Caramba, não vou levar ele não Caramba, se roubou os capas virados no cacete velho Isso porque as Esqueci o nome dessa arma As são MK2 Mas tá, tá ruim mesmo Vou deixar o vídeo por aqui mesmo E as tramas Outro dia E E Obrigado.